Os países no mundo que são respeitados, inclusive do G20, etc, são países que têm um grande poder bélico. Infelizmente, é um mundo de injustiça e violência. E os países se afirmam em sua soberania estrangeira dessa forma. Do mesmo modo, os países, no que diz respeito à soberania interna, eles possuem essa soberania uma vez que o Estado consegue monopolizar a violência. O Estado ser o único que detém a violência, principalmente a violência das armas. Quando pessoas, como o nosso deputado Tito Barrichello diz, ele na qualidade de polícia, e os outros policiais dizem que a população tem que se armar, eles estão assinando um atestado de fracasso próprio. Porque a missão de assegurar o patrimônio e a vida das pessoas é da polícia. E se a polícia é tão incapaz, que delega sua função para o cidadão comum, para acontecer as tragédias que nós vemos no dia a dia, é porque essa polícia, ou ela é hipócrita, porque não apresenta, já que ela se vê incapaz, ela deve apresentar uma proposta política de transformação da própria instituição, para que a instituição melhore, se fortaleça e dê conta de oferecer o serviço de segurança pública. Agora, se ela não apresenta essa solução, e mesmo assim delega sua função, é a pura hipocrisia. E o Estado brasileiro precisa resgatar a sua soberania, para não ficar refém das polícias. Porque soberano é o Congresso, soberano são os legisladores, o Executivo, porque eles expressam a vontade do povo. Nenhum policial tem o direito de investigar, prender, julgar e executar sumariamente, principalmente com pena de morte. Dessas 488 pessoas mortas, uma taxa muito grande, infelizmente, são de pessoas inocentes, como esse rapaz do Chaxim, que foi torturado e teve um infarto. O CAC não é policial, o CAC não exerce atividade de segurança pública. Será que tem que escrever isso? O CAC exerce um direito constitucional nos termos do artigo 5º e tem, com base no direito de possuir uma arma, a legítima defesa. Ora, Estado é Estado, CAC é CAC, são coisas diferentes. Não se espera que um CAC faça segurança pública, jamais em tempo algum. Ninguém nunca falou isso, senhor Renato Freitas. Agora, o cidadão comum com mais de 25 anos, sem antecedentes, com domicílio, com trabalho com psicotécnico, com toxicológico, se quiser ter uma arma de fogo, é direito dele. As pessoas me perguntam, eu devo ter uma arma de fogo? Eu digo, depende. Você vai fazer um curso? Você vai atirar? Você se sente bem com uma arma de fogo? Se você se sentir bem, se você quiser fazer cursos e tiver vontade de ter uma arma de fogo, tenha. Agora, se não, não tenha. Porque se não, a arma de fogo passa a ser um problema. Então, eu defendo o cidadão honesto e o cidadão de bem. E o que é o cidadão de bem? É essa pessoa que se adapta nessa característica. Então, eu concordo com o deputado Renato Freitas no sentido que o Iuspo Uniente pertence ao Estado. Mas o Estado não é onipresente, não é onisciente, não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso, sem perpassar a segurança pública, a segurança pública é dever do Estado e direito do cidadão, mas não é dever do cidadão, porque eu, como policial, sou obrigado a agir aqui. Se houver um crime, os senhores não são obrigados a agir. Agem se quiserem. Então, o direito do cidadão de bem. Ter uma arma de fogo é algo subjetivo e discricionário no meu ponto de vista. e deve ser regulamentado objetivamente com critérios rigorosos, toxicológico, antecedentes, cursos e tudo que proteja a sociedade. 70%, 80% das mortes em Curitiba estão vinculadas, infelizmente, ao tráfico de drogas e são praticadas por organizações criminosas. Por isso, já temos uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito que, inclusive, o seu partido, possivelmente, nos termos do regimento interno, vai ter um membro nessa CPI das organizações criminosas que nós vamos apurar a atuação dessas organizações criminosas em Curitiba e na região metropolitana, que é o objeto definido.